Ciclone no RS. Bebê é resgatado de helicóptero em Roca Salles após ele e a família ficarem ilhados. Veja vídeo. A passagem de um ciclone extratropical no sul do Brasil causou a morte de sete pessoas. O Rio Grande do Sul foi o estado mais prejudicado, onde mais de 600 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Assista agora em... Últimas notícias. A passagem de um ciclone extratropical no sul do Brasil causou a morte de sete pessoas. O Rio Grande do Sul foi o estado mais prejudicado, onde mais de 600 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Uma imagem mostra o resgate de um bebê em Roca Salles, na região dos vales. Veja vídeo acima. Uma idosa também foi socorrida do telhado. A dona de casa, Jaquisele Janaína dos Santos, passou a noite inteira em cima da casa com o marido. Desesperada, ela gravou as casas ao redor quase submersas. Abre aspas. A gente nunca achava que a passar por uma situação assim acabou com a nossa cidade. Farmácias, mercados e muita gente em cima dos telhados pedindo socorro. Fecha aspas. Relata Jaquisele. Pelo menos 55 cidades gaúchas tiveram prejuízos causados temporais dos últimos dias. Há 20 quilômetros de Roca Salles, Mussum, está debaixo d'água. Segundo a Defesa Civil do município, 70% da cidade sofrem com os alagamentos. Ao menos 10 barcos foram usados nos salvamentos. Um helicóptero também sobrevoou o arroio do meio na manhã desta terça-feira, 5, para resgatar moradores ilhados. O rio Taquari transbordou durante a noite e tomou conta das ruas da cidade. O nível da água chegou a cobrir placas de sinalização e as aulas na rede municipal estão suspensas. Na Serra Gaúcha, os municípios de Santa Tereza e Nova Bassano foram os mais atingidos. 500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Moradores registraram o momento em que a ponte de ferro entre Farroupilha e Nova Roma do Sul desmoronou nesta segunda-feira, 4. Em Porto Alegre, uma ciclovia que passa por uma das principais avenidas da cidade desmoronou e o trânsito precisou ser interrompido. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.